O deputado Mendestani Ok O deputado Mendestani está solicitando aqui a presença dos representantes dos partidos que estão aqui conosco o representante do PV, representante do PR, do PSD, do DEM e também do PV É isso? É isso Então se estiver presente os representantes, presidentes de partidos tanto diretório municipal, estadual se estiverem aqui conosco, por favor, se dirigam aqui ao palco Bom dia Primeiro eu queria dizer da imensa satisfação de estar aqui com todos vocês do lado do Edson Aparecido, que é o coordenador-geral da campanha do Felipe Dávila, que vai coordenar, de vereadores, representantes dos partidos que formam a sua coligação Queria apenas citar dois pontos Primeiro ponto A melhor definição que nós temos de ação política é que a política é a arte do agir conjunto Numa cidade do tamanho de São Paulo, mais do que nunca nós precisamos dessa definição Ou seja, mesmo que todo mundo de um partido esteja junto, ainda é pouco Por isso, nós temos a convicção de que é essa união dos partidos que aqui estão que nos fortalece e que mostra o caminho para ganhar a eleição e depois para governar juntos Daí o fato de que nós estamos aqui com todos os candidatos ou com todos os candidatos de todos os partidos que compõem a coligação e não apenas do PSDB É o exemplo claro, concreto de que nós queremos ter uma união e trabalharmos juntos para alcançar um resultado positivo O segundo fato, e só isso nesse início é de que o processo eleitoral é um momento extraordinário de conscientização política É nesse momento que nós damos um upgrade, um ganho de qualidade na conscientização da população Mas para isso, nós precisamos que a fonte, a fonte emissora dessa conscientização que são os nossos candidatos, estejam todos engajados dentro de uma proposta Conheçam a fundo essa proposta, as razões dessa candidatura e estejam irmanados com o mesmo discurso, com o mesmo intuito, com o mesmo elã de levar o melhor para a nossa cidade Afinal, o que é que nós queremos? Melhorar a vida das pessoas e que a cidade funcione bem O que é uma cidade que funciona bem? É meio difícil de definir Mas quando não funciona bem, nem precisa de definição Todo mundo sente, as angústias ficam latentes Aparecem, há uma tensão E é contra isso que nós queremos competir Não só contra os problemas que afligem os mais pobres Como a questão da saúde Para aquela pessoa que não tem como pagar um plano de saúde Nenhum E o mais simples, depende 100% do SUS Aquele que não tem como pagar uma escola privada Depende 100% da escola pública Não tem como comprar um imóvel no mercado imobiliário convencional Depende de um imóvel subvencionado pelo CDHU Ou pelo Ministério das Cidades Mas mais do que isso Há questões que afligem a todos Aos mais pobres Aos intermediários e até aos mais ricos Como é o caso da segurança Da mobilidade urbana Portanto, engajamento Com conhecimento Com propostas concretas e consistentes É fundamental para a gente melhorar a cidade Só falta um detalhezinho Ganhar eleição E esse curso também é para isso Não é um curso teórico desvinculado da realidade É um curso do momento presente Com dicas, com formas Mas para a gente ganhar eleição Para maximizar o aproveitamento do nosso tempo Do aquilo que dispomos Para realmente ter uma grande vitória Desejo-lhes um grande sucesso Estamos juntos aí o dia todo Com muito prazer e alegria Um grande abraço a todos Obrigado Obrigado Obrigado.